O que é isso? O que é isso? Bom voo garoto Perfeito Vai Para frente Velocidade Boa Muito bem Muito bem Se posiciona na selete Usa o apoio de pé Isso Sem se pendurar nos batotes Muito bem Muito bem 90 graus Vamos lá 90 graus A direita Dobre o joelho E traz o joelho dobrado no peito Vai Isso Vamos lá Bom voo garoto Aproveita Obrigado Obrigado Bora Bora Corre 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 Ian, pode fazer umas curvas aí Vamos perder um pouco de altura Valeu, garotão Valeu Sandro, pode ficar com ele aí Assume aí, por favor Pode deixar, tá comigo agora Ian, pode ir pra dentro do mar, tá? Você tá bem, tá alto Curte seu voo aí Vai andando pra dentro do mar Tem a linha de arrebentação Vai indo pra lá, pro mar Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.